Ei, amigos e amigas, irmãos e irmãs, hora do almoço! Hoje é quinta-feira, dia 5, 5 de abril de 2018. É o mês de abril, tá aí, né? Vamos nos alimentar. Hora do almoço quase aqui, eu tô perto do meio-dia aqui. Tô num horário assim, já era quase de começar a papar. Hoje eu vou papar fígado de boi, fígado bovino. O fígado de porco eu não gosto muito não, mas de boi eu adoro. Então tinha tempo que eu não comia fígado bovino, né? Hoje eu resolvi comprar, comprei a sete reais e pouco, não sei, menos de oito reais. Eu comprei o quilo. Olha, quando você for, é bom dar uns talhe, talhe ou talhe, dar uns talhe, né? Talhar aqui um pouquinho, pra cozinhar melhor o fígado. Eu já tá cortado em bifes, eu pedi no açougue pra eu cortar em bifes, não me esprecar. Vou colocar na minha panela, que é uma panela especial, olha. Panela antiaderente, né? Acho que muita gente tem, né? Essa panela antiaderente. Já voltei pra esquentar, agora vou colocar o meu bife. Do almoço. Não tem sal nem nada nele ainda. Eu vou colocar o sal. Primeiro, aliás, eu vou colocar vinagre de alho. Você já consumiu vinagre de alho? Olha aqui, vinagre de alho. É, vinagre de alho, alho. Teve uns dias aí que eu tava consumindo vinagre de hortelã. Agora é vinagre de alho. Eu coloquei, então, coloquei o bife, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, porque o sal é iodado, né? Ele tem iodo, e o iodo é bom pra gente, pra evitar o bóssio, né? Então tem que se ter o iodo também. Bem pouquinho sal, né? Para o meu bife, bem pouquinho. Olha. Aqui, a panela já estava quente, né? Então, há essa facilidade de cozinhar. Quando, olha a minha cebola aqui. É, depois vai a cebola. Mas eu não coloco a cebola depois que já tiver meu bife já assado. Veja que eu não coloquei óleo, nem azeite, nada. Somente mesmo o bife. Tem gente que gosta de mal passado, outros menos passado, né? Eu vou fazer só esse, que é para o meu almoço. Mas... Eu vou cozinhar depois mais, né? Olha aqui, meu almoço. Bifão, olha aí. Tá certo? Para você do blog repórter, paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Depois eu coloco a cebola por cima, quando estiver prontinho, tá bom? Para você saber como se faz um bife de figa.